Oh pai, só a gratidão, oh mãe, só a gratidão Obrigado pelos seus conselhos, vai tá sempre no meu coração Oh pai, só a gratidão, oh mãe, só a gratidão De dez amigo, pouco tava ali comigo, só Deus e Deus me deu a mão Oh pai, só a gratidão, oh mãe, só a gratidão Obrigado pelos seus conselhos, vai tá sempre no meu coração